Nós tivemos a informação de uma colega, uma delegada de polícia do estado do Paraná, que ela recebeu ali mensagens via aplicativo de que uma pessoa, se passando pelo filho dela, teria solicitado cerca de 3 mil reais via transferência. Ela, sem pensar, imediatamente fez a transferência e, posteriormente, momentos depois, uma nova tentativa ali, uma solicitação agora de quase 5 mil reais. A partir desse momento, ela descobriu que teria sido vítima do golpe, entrou em contato conosco aqui do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, e os policiais civis, com diligências bastante rápidas, conseguiram identificar os beneficiários dessa transação e fazer a prisão na cidade de Aparecida. E está demais, né, doutor? Ontem mesmo eu recebi uns prints de uma amiga que o bandido tentando se passar pelo filho dela, ainda mandou mensagens, olha só, vou ler aqui alguns trechos, tá? Vou ler alguns trechos aqui, até para alertar o nosso telespectador. Ele fala assim, oi mãe, a agenda é meu número. Aí ela já logo de cara, peraí, você não é meu filho. Aí ele, que isso, mãe? E aí depois tentou mandar para a tia também, pedindo dinheiro. Aí a tia falou assim, ah, eu mandei. Claro que não mandou, mas tentando puxar assunto com o bandido. Olha, eu mandei para a sua conta. Ele fala, não, minha conta não está bloqueada, por isso não consegui pagar, manda para uma outra conta. É sempre essa história, né, doutor? O enredo é sempre o mesmo, Marcelo. Claro que eles trocam ali as histórias, a gente chama de engenharia social, falando que precisa pagar uma conta, de fazer algo nesse sentido. Mas aí é muito importante o trabalho da imprensa, não só da polícia, na repressão. Esse ano nós já prendemos quase 50 pessoas envolvidas em fraude, principalmente essa fraude, novo número, mas também para a população ficar em alerta, Marcelo. Nunca faça essa transferência de forma imediata, sempre cheque. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de crime, porque a nossa vida aí é muito atribulada, então a gente acaba querendo resolver as coisas imediatamente. Muito importante, cidadão, sempre entre em contato com a pessoa que está solicitando essa vantagem ali, esse pagamento, para não ser vítima do golpe. Claro, caso tenha sido vítima, que entre em contato com o banco e também com a polícia. Agora é o seguinte, doutor, a polícia faz o trabalho dela de forma brilhante, colocou esses dois atrás das grades agora, vai concluir o inquérito, encaminhar para a justiça, e aí fica nas mãos da justiça. A justiça faz o quê? Cumpre o que está na lei. E a lei diz o seguinte, crime de estelionato não é tão grave assim, uma pena tão dura como um assalto à mão armada. E muitas vezes, doutor, o cara que assalta um comércio, por exemplo, ele está ali se expondo a um risco, ele tem uma pena maior, e aí acaba optando por ficar atrás da tela de um celular, atrás da tela de um computador, coagindo, cometendo, aplicando o golpe, sabendo que vai ter uma pena talvez menor, né? A gente precisa mudar isso. É, Marcelo, os criminosos acreditavam na impunidade, mas aqui em Goiás, a reprimenda, desde o ano passado, foram só pelo grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, 126 pessoas foram presas pela prática de fraudes. É claro que a lei, houve uma alteração recente, o crime de estelionato agora, principalmente praticado mediante o meio eletrônico, tem de 4 a 8 anos de reclusão. Mas as investigações, elas encaminham, elas transcorrem ali para identificar não só aquelas pessoas, os beneficiários, aquelas pessoas que fornecem as contas bancárias para o recebimento do produto do crime, mas também toda a cadeia delitiva. Então, os integrantes, as pessoas que integram essa associação criminosa também podem responder por até 3 anos de reclusão. E, claro, se ficar ali delineado que seria uma organização criminosa, a pena pode ser até 8 anos, e se for lavagem de capitais, mais 10 anos. Então, se a gente for somar essas penas, se entrar o estelionato eletrônico simples até 8 anos de reclusão, e mais essas outras penas, pode chegar a quase 30, um patamar de quase 30, né? Então, o cidadão, ele tem que ter em mente, aquela pessoa que acha que vai fornecer a conta bancária para receber transferências ali provenientes de produtos de crime, a polícia vai intensificar nesse trabalho, nós vamos continuar agindo, e não só na reprimenda da repressão de prender a pessoa, mas também sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias, a gente tem que intensificar dessa forma de atuar para que nós consigamos aí erradicar o estelionato do crime no estado de Goiás. E não existe anonimato na internet, né? Os caras aí vão aplicando golpes, cometendo crimes, achando que não vão ser pegos. A polícia está de olho. Continuaremos de olho. É um trabalho incessante aqui. Só essa semana, várias prisões foram efetuadas lá pelo grupo de repressão de estelionato e outras fraudes. Não só o grupo, mas também toda a polícia civil está muito atenta. Vocês noticiam sempre aí, delegacias de polícia diária e também outros estados que vêm a Goiás para fazer operações integradas. Nós vamos continuar esse combate. Só para a gente encerrar, doutor, já se sabe qual o prejuízo que essa dupla aplicou aí nas vítimas? Até o momento, nós identificamos aí nessa vítima do estado do Paraná cerca de 3 mil reais. Contudo, as investigações vão ser aprofundadas. Nós identificamos também um cidadão de São Paulo que foi vítima desse pessoal. Mas agora, como a vítima é residente lá no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, a conclusão das investigações vai ser por lá. Contudo, nós vamos passar todas essas informações para que nós consigamos cumprir eventuais medidas cautelares. E aí